A partir de 3 de maio e 2 de agosto, os de Paraná e Cacoal, respectivamente, voltarão a receber aeronaves da Azul, com previsão da conclusão das obras e melhorias nos aeroportos das cidades. A companhia anuncia o planejamento de operar em voo diário para cada destino com frequências para o aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. As passagens para os voos, que seguirão os protocolos sanitários adotados pela empresa desde o início da pandemia, estarão disponíveis para compra em todos os canais oficiais da Azul, a partir do próximo sábado, dia 20. Voando a bordo das aeronaves Embraer 195E1 para 118 lugares, os clientes de Jiparaná e Cacoal poderão se conectar para outros 24 destinos nacionais, com uma conexão na capital matogrossense. De lá, a empresa oferta ligações com Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Brasília, Guarulhos e Campinas, em São Paulo, Campo Grande, Porto Velho e destinos no próprio estado do Mato Grosso, com a Azul e Azul Conecta, como Alta Floresta, Sorriso, Sinop, Juína, Água Boa e São Félix do Araguaia. A retomada nessas cidades vai reconectar o interior do estado de Rondônia com toda a malha doméstica internacional da Azul, reativando o fluxo turístico e econômico de toda a região. Esperamos que os prazos que estabelecemos sejam suficientes para a conclusão do processo de certificação do IFR, cercas operacionais e outras obras que são determinantes para o nosso retorno. Temos a expectativa de que o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia consiga honrar esses prazos, permitindo o acesso da sociedade de Jiparaná e Cacual ao transporte aéreo com maior qualidade, uma vez que essas melhorias na infraestrutura dos aeroportos vão ajudar a garantir a regularidade das nossas operações, pontua Vitor Silva, gerente de planejamento da Malha da Azul. No município de Vilhena, os voos já retornarão no próximo dia 15 de abril.